Começando aqui o vídeo de apresentação do projeto novo da F250 Amarvada. É um projeto totalmente com apoio da Triton Alto Falantes, dos módulos Tarambos e da Expert Electronics. Então, para quem não conhece, essa F250 Amarvada, são 24 Triton 4000 RMS, 16 Drive 505 da Triton, 16 ST da Inno, iluminação 3D, conjunto de baterias aí, Moura, 150 Amperes. E aqui estão os modos da criança. Aqui estão os carregadores independentes aí, um para cada bateria. Aqui está aí 160 mil tarambos. Certo? 3, 160 mil. Ali está uma das potências dos médios, a 1800. Processador Expert. Mesinha Expert. Potência ali que toca os Twitter. E é isso aí, galera. Para quem não conhece, essa F250 Amarvada, prontinha aí para fazer o agito da galera aí. E parar o pé dos estados do Pará para todo o Brasil. Tamo junto. A sua alegria acabou. Alto-falante Striton, Modulo Startups e Expert Electronics apresentam... F250 Amarvada. Pressão e qualidade acima de tudo. Em meio a tantas inovações tecnológicas, ela vem para fazer a diferença no mundo do som automotivo. Com alto-falante Striton, 4.000 RMS e módulos tarambos de 160 mil. Processador Expert. Mostrando a verdadeira qualidade sonora. Projetada pela melhor loja de som de para o Apebas. Barfada, som e acessórios. A qualidade que faz a diferença. Potência nos médios. Qualidade nos agudos. E modos. E infalificação. Os graves. Graves. Ok. F250 Amarvada. O carro-chão da Triton Alta Salentes. Mostrando que qualidade é tudo para fazer do seu evento uma festa inesquecível. Inesquecível. Sinta a pressão. Uma fada. Detonar. Joga-me Nilton Bréia. Com extra-mor de braio.